o pessoal tudo bem com vocês eu espero que todos estejam muito bem pessoal eu tô vindo hoje com um vídeo eu vou agora num supermercado açaí e eu vou gravar o preço de todos os ovos de páscoa que tem lá no açaí eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês que são de outra cidade poder comparar os valores e eu vou ver se eu consigo né se tem todos os ovos lá vou mostrar os tamanhos os valores é para a gente ver a gente cada ano vai ficando mais caro tudo né e a pátria diferente chocolate não é diferente então eu vou gravar esse vídeo que vai ser bem legal aí eu espero que vocês gostem tá desde já no comecinho deixa um like para me ajudar se não for inscrito se inscreve no canal e vamos lá comigo gente eu vou no supermercado açaí tá bom porque ela tem bastante ovo de páscoa fica arrumado tudo lá esse dia eu fui lá rapidinho então falei vou voltar um dia só para gravar então a ju ela vai comigo para me ajudar e vocês acompanham o vídeo aí vamos embora ver quanto que tá os ovos de páscoa lá no açaí aqui da minha cidade gente eu sou do rio de janeiro tá bom bora lá comigo pessoal tô chegando aqui julho expresso né julho ela vai me ajudar a gravar né julho tá ali ó gente tchau então vou mostrar para vocês olha gente já começando aqui olha e vamos ver aqui gente quinder ovo 100 gramas vale a pena gente miráculos e miniatura de miráculos 49,99 gente é muito pequeno 100 gramas é muito pequeno muito caro muito caro vamos ver os maiores e esse aqui já ajuda 150 gramas esse aqui não vale a pena um unicórnio esse é 150 gramas 50 gramas a mais foi para 70 reais 69 99 aqui são os quinder ovo já tá faltando muito ovo aqui em porque o dia que eu vim aqui tinha bem mais olha aqui gente olha a gente pra ele que te quiete esse aqui é bem grandinho olha aqui julho já tá quebrado aqui ó 332 gramas e deve ser uma delícia gente vamos ver quanto que ele tá aqui ó 53,99 e alpino peraí deixa eu colocar esse queijo aqui pessoal o bicho 49,99 deixa eu pegar aqui para a gente ver ó vem com o biscoitinho 318 gramas ele vem todo trufadinho e trufadinho já não é com biscoitinho vem cheio de wafizinho dentro 318 gramas 49,99 então o preço ok porque 100 gramas o outro 50 reais só porque aqui é quinder ovo agora opina gente olha chocolate alpino da nestlé 337 bem grandinho olha 53 reais 99 centavos na cidade de vocês gente tá mais caro mais barato isso aqui gente olha que bonitinho gente olha isso eu vim aqui do chaves 80 gramas tem alguma coisa dentro balança é uma cartinha acho que é quanto pessoal tem que conseguir colocar isso aqui agora sujou peraí gente esse aqui é bem grandão não vou nem tirar para não correr risco porque eu tive que pedir um menino para colocar para mim lá que tá sortidos acho que vem um monte de bombom ali 560 gramas mais de meio quilo 78,99 agora pessoal o serenata de amor olha sonho de valsa gente eu não vou tirar para não correr risco ele vem dentro gente ele vem com aquele com aquela camadinha de amendoim deve ser muito bom 357 gramas cadê o preço 49,99 só um de valsa e aqui gente um que deve ser muito delicioso que é o ouro branco olha 53,99 359 gramas ouro branco e aqui o diamante negro olha diamante negro 36,99 176 gramas gente deixa eu ver quem mais eu posso mostrar para vocês aqui serenata de amor pessoal olha serenata de amor 100 não aqui 196 gramas 42,99 bem pequeno aí aqui tem o crocante gente isso aqui eu acho que é uma delícia é daquele bombom da caixa de garoto olha o crocante acho o preço do crocante aqui pessoal o crocante está aqui olha 42,99 tá vendo aqui tá marcando o batom mas eu não achei batom ali você achou julia 204 gramas 46,99 o batom tá aqui olha aqui o batom aí tem da barbie pessoal olha da barbie da barbie uma bonequinha gente muito minúscula 166 gramas deixa eu ver se eu consigo ver 63 reais pessoal uma bonequinha gente a bonequinha muito simples e não vale a pena não olha esse aqui nem sei nem sei qual que é esse gente não conhece esse aqui não ah é da arco 240 gramas preço deles tem não esse aqui eu não tô conseguindo achar o preço não gente o do chaves vão passar na máquina agora vamos aqui gente peraí esse aqui é lá que a gente olha 175 gramas 36,99 aí tem lá que tá azul ó 170 gramas também aí eu creio que é mesmo preço gente olha 26,99 e é isso gente essas são as variedades dos ovos que tem aqui no açaí olha esse aqui esse aqui lá que tá da Hot Wheels 63,99 165 gramas olha vem um brinquedinho do Hot Wheels do Batman o do Batman vem o que? acho que vem um bonequinho olha vem um bonequinho 166 gramas 63,99 eu acho que eu mostrei tudo gente as variedades que tem e eu acho que são os principais gente acho que não tem mais assim são os principais ovos ó lá que tá na estrela ó tudo aqui ó gente muito pequenininha esse aqui por 49,99 o brinquedinho até legal que é da Miraculous mas 100 gramas de ovo por 50 reais aqui nós achamos até de 350 gramas por esse valor eu acho que vale a pena Juju acha que vale a pena pessoal então é isso hoje eu mostrei os preços dos ovos aqui da... do açaí tá bom? e eu vou encerrar o vídeo com vocês em casa vamos lá pessoal então eu tô vindo encerrar o vídeo cheguei assim meio escabelada porque eu vim de moto com a minha Ju e vocês puderam acompanhar lá né gente os valores dos ovos de Páscoa todos os ovos que tinha lá no açaí eu mostrei pra vocês e são a maioria dos ovos né gente alpino é... kinder ovo serenata é... esses ovos assim mais né conhecido todos os ovos é... a maioria tem lá e eu pude mostrar os valores pra vocês os tamanhos tá gente? lá no açaí os preços estão mais em conta do que na Americanas quem sabe se eu tiver uma oportunidade eu vou gravar na Americanas depois mostrando pra vocês não vou prometer porque na Americanas sempre vive muito assim né lá eu consegui gravar de boa então vocês puderam acompanhar lá os valores gente da Páscoa de 2023 os valores dos ovos os tamanhos e eu achei que no açaí tá bem mais em conta mesmo gente tem diferença de até 20 reais do açaí para Americanas espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo pra vocês poderem comparar aí com a cidade de vocês tá mais barato aqui? tá mais barato aí? deixa aqui no comentário se vocês acham que tá em conta aqui que tá em conta aí porque tá tudo muito caro né gente? mas há diferença de um estado para o outro até de um mercado para o outro tá gente? então deixa um like pra me ajudar se não for inscrito se inscreve no canal ative o sininho e as notificações pra receber todos os vídeos em primeira mão deixa um comentário aí pra mim gente pelo menos um emoji compartilha esse vídeo com alguém aí que gosta de ver os valores comprinhas de ver valores dos preços aí compartilha com alguém que vocês vão me ajudar tá bom? e deixa um like pra me ajudar vocês vão me ajudar muito deixando um like espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau